Galera, eu recebi um monte de medo, eu tô chorando de rir aqui, eu vou abrir o satélite agora e vai comer feio, se liga no satélite Animal Silvestre Animal Silvestre Animal Silvestre Caraca, eu me senti muito famoso Meu amor, eu sou professora de um dererere Ah, vai lá na casa da cachorra, amiga Ui, que modalidade é essa das Olimpíadas? Ai, nenê, te amo, Fê Beijão Gente, aquela menina parece um pornoventa mil, os cabelos todos avoroçados da Roberta Messi, amei mulher Não, não amo essas pessoas que parecem uma biose, pra onde vai de nada com ventilador? Que a menina looks crazy, pornoventa mil Ah, vai lá na casa da cachorra, né meu? Mas, cura todos os meus nervosismos com essa fruta que eu sei que é típica daí, não é? Se eu tiver errado, me corrija Eu, eu fico revoltada Garota feia ganhando Animal Silvestre Mas não fica assim não, nem é claro que você é toda melhor Você é toda a natura, você não tem uma cirurgia plástica Seu peito é duro E que ela faça, que faça, que eu não aproveito com esse boy usado aí, que o seu é zero E eu voltamos com mais um satélite fresquinho Sucinto, veloz ter E aí, nem? Quando tu volta pra Brasília, pra gente fazer a formation fresquinha nas baladas de Brasília, nem? A boate Victoria House, me chama... Coque fazendo meu coque, porque se eu tivesse a outra... Que palhaçada é essa? Coque feio Você tá aparecendo no meu... Desliga Ah, eu fico revoltada Garota feia querendo aparecer duas vezes Gente, amanhã eu continuo Um beijo, segura esse tabloide Vou expor ela na internet Eu vou expor ela Ela falou que não tinha envolvimento nenhum com o meu endereço E ela achou, ela é dissimulada essa garota Ai, gente... Ai, gente, as meninas é loucas, como você se descobre? Ué, filho, essas fotos Esse é açaí, hein? Alô, Thales e Carol Carol, espira, vamos ver se o Ana Gente, muito louco isso que eu conheço vocês do Bond E é só abraço, beijo e chão Por quê? Parece que eu sou amigo de vocês Na verdade, a Sônia Mas eu tô conhecendo mais um pouco vocês Enquanto vocês já... TEM! Ai, cara, as coisas das co... TEM! 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 TEM!